Veja aí, recebemos aí uma queixa, a Lorena Vieira, uma negra linda, foi ao Banco Itaú retirar um dinheiro. Aí o caixa, retirar o dinheiro da sua conta, é uma mulher rica, muito poderosa, ela foi tirar dinheiro da sua conta corrente, no caixa do banco, R$ 1.500, aí o que fez a caixeira do banco, pediu, me dá o seu documento, ela viu o documento, e a fotografia do documento, ela estava com um penteado e ali na caixa ela estava com outro penteado. Sabe o que fez a caixa do banco? Chamou a polícia. E sabe o que fez a polícia? Levou a mulher detida, levou a mulher para a delegacia. Nem se tem cabimento uma coisa dessa. Nem sequer a polícia perguntou se ela tinha conta nesse banco. A mulher é correntista, rica, e vai para a delegacia porque a fotografia dela estava diferente. Isso é um ato de racismo explícito. Banco Itaú pede desculpas. Pelo amor de Deus, isso é coisa que se faça para pedir e ainda pedir desculpa. E veja aí a Preta Ferreira, outra mulher também rica, vai viajar, vai no aeroporto para embarcar num avião da Gol, e o que acontece? Não deixam ela embarcar dizendo que a passagem não foi comprada pelo cartão dela. Nós aqui no Diálogo do Sul, quando trazemos gente, a gente compra a passagem aqui com o cartão meu ou o cartão da empresa, e a pessoa vem do Rio de Janeiro, vem de Minas Gerais, para aqui, para trabalhar com a gente, e nunca foram barrados. Mas essa mulher por ser preta, por ser negra, foi barrada. Não a deixaram embarcar. Então, aí, o que acontece? Protestam. Olha, nós vamos parar com isso. Chega de diagnóstico. Nós precisamos partir para atitudes propositivas. Não basta protestar. Qualquer ato desse tem que fazer um BO, fazer um boletim de ocorrência. É fácil, não precisa nem ir na delegacia. Faz pela internet. Faz pela internet um boletim de ocorrência. E, feito o boletim de ocorrência, procura um advogado para processar o infrator. Racismo é crime inafiançável. Se tu vai para a cadeia, não sai nem pagando fiança. Porque é crime de idioma. Entendeu? Então, nós não podemos deixar que esses atos de racismo fiquem impunes. Faça o BO e busque um advogado para processar o sujeito. Não tem dinheiro para advogado? Não importa. Não precisa. Não precisa ter. Não precisa ter, não. Você pode procurar, por exemplo, a OAB. Em qualquer OAB, mesmo do interior, tem a OAB Mulher. Atendem vocês. Mulher. Vai na OAB Mulher. E eles te dão um advogado para processar o infrator que cometeu o crime de racismo. A CIDADE NO BRASIL